Olá, seja bem-vindo a mais um Plantão 3 de Julho Notícias. E hoje nós vamos falar de uma situação peculiar que aconteceu no município de Brasileia. Um cidadão teria introduzido uma garrafa de cerveja em seu ânus. Porém, essa garrafa perdeu o controle e subiu diretamente para o intestino do indivíduo. Veja a reportagem com Almir Andrade. E vou falar de uma situação que aconteceu no município de Brasileia. Ontem, sábado, deu entrada no Hospital Regional do Alto Acre. Um homem, não vou identificar. A questão é o seguinte, ele bebendo lá, começou a ficar animado. E olha, pegou uma garrafinha dessa aqui. Sabe o que ele fez? Ele começou a colocar a garrafinha no ânus. Resultados. A garrafa subiu de uma vez para dentro dos intestinos dele. Esse homem, ele foi encaminhado para Rio Branco para passar por uma cirurgia. Porque aqui no Hospital Regional do Brasilia tentaram de tudo para tirar a garrafa do ânus do homem, mas não conseguiu. Infelizmente, isso é uma realidade que aconteceu no nosso município. Ele foi tentar colocar a garrafa no ânus. A garrafa subiu e foi para os intestinos. Vamos torcer aí, rezar muito e dê tudo certo nessa cirurgia, que ele possa se restabelecer. Desde já, a redação do site 3 de Julho Notícias torce pela recuperação deste cidadão. O plantão 3 de Julho Notícias fica por aqui. E para você que nos acompanha, curta a nossa página do Facebook 3 de Julho Notícias, se inscreva no canal do YouTube e nos acompanhe pelas demais plataformas das redes sociais. Todas, 3 de Julho Notícias. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri